Boa noite, Áurea. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar a participar nesta entrevista para a Revista Municipal de Odivelas. Como foi a experiência de subir ao palco passados 10 anos no Conselho de Odivelas? O que mudou desde então? Uau, 10 anos é muito tempo. Muita coisa aconteceu na minha vida, mais discos, muitos concertos por uma série de sítios, corremos Portugal inteiro de lés a lés, o programa de televisão da Voice, que me tem acompanhado também durante grande parte da minha carreira, e neste momento voltar com um trabalho novo, com este novo disco que se chama Mood, é maravilhoso, a cantar maioritariamente em português é completamente diferente, é um desafio novo, e o público foi maravilhoso, adorámos esta noite, parecia uma noite de verão, com uma energia maravilhosa, linda, muito positiva, e gostámos muito de estar cá hoje. Já nos falou aqui um pouco do Moods, é o novo trabalho, o que é que podemos saber mais deste novo álbum? O Moods é o meu último disco, como o nome indica, é um disco que trata de estados de espírito, e que eu costumo dizer que quando se ouve do início ao fim é como se fosse uma espécie de uma viagem, tenho vários compositores a fazerem parte dele, que fizeram músicas para mim, como o David Fonseca, o Diogo Pissarra, o Tiago Tincur, a Malu Magalhães, a Isaura, o José Brito, temos muita gente a compor para este disco, que estas pessoas deixaram-me muito feliz, como é óbvio, e muito orgulhosa deste trabalho, porque eu sou uma admiradora, sou uma fã, e para mim é um orgulho estar a cantar temas deles. E canto maioritariamente em português, comecei também a compor, tenho uma música minha, o Volta, foi a primeira música que compor sozinha, entretanto já tenho mais algumas na Algeveira para lançar mais tarde, e é um desafio, como estava a dizer ainda há pouco, muito grande, porque é sair da minha zona de conforto, eu estou habituada a cantar em inglês há muitos anos, e de repente começar a ter muitas músicas em português no repertório é um caminho novo, é como se fosse um caminho novo, e que estão a encarar com o maior amor. Nesta data simbólica, que é o 25 de Abril, que mensagem deixa à população? A mensagem é que gozem desta independência que nós temos o máximo possível, com respeito pelo outro, temos que ser bons uns para os outros, respeitar o espaço de liberdade de cada um, e agradecer àqueles que lutaram por nós há muitos anos atrás, para que pudéssemos ser aquilo que somos hoje. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada.